Ei, tentaram destruir a tua reputação, né? Mancharam a tua imagem, mas eles se esqueceram que você tem um Deus que julga as tuas causas e que te justifica e que conhece a intenção de cada coração. Não sabem eles que Deus vai entrar nessa causa pra mostrar quem é quem é, pra revelar caráter. Aleluia! O teu advogado é fiel. Tentaram destruir a tua imagem. É de adorador, de servo de Deus, de serva de Deus. Destruir teu casamento, tua casa. Com mentira, com fofoca, com calúnia. Mas o teu advogado já tá entrando nessa situação. Vai ter intervenção do céu aí. Amém? Você crê?